Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou tá fazendo um especial aí de 2k de inscrito 2 mil inscritos né é eu prometi para vocês que tá fazendo esse vídeo e vocês votaram lá e a e a sugestão que vocês deram foi que eu mostrasse a minha conta e respondesse algumas perguntas sobre mim sobre a tem pergunta sobre o que eu faço tem pergunta tem pergunta zoeira também lá então vou tá passando nos comentários lá para ver qual pergunta que tem e vou tá respondendo para vocês mas então eu vou ficar fazendo vou fazer assim eu vou responder algumas perguntas aí eu mostro alguma coisa e assim a gente vai indo então vamos começar aqui vou mostrar primeiro a parte do personagem aqui né vamos ver que tem aqui para gente ver é meu ser finos né aqui eu acho que tenho a parte do meu ser finos deixa eu ver quem que tá no primeiro movimento é o sasque já vou mostrar a moto para vocês lá eu tenho refino 9 aqui no capacete do do meu ninja ou um refino 8 você vê que minhas pedras tem algumas nível 7 né magatama também eu tenho magatama nível 7 ela tem nível 6 tem um slot ali para magatama arco-íris ver que mais tem aqui meus polimentos pode estar dando uma olhada aí alguns roxo tem polimento dourado em primeiro ataque o polimento é bem importante você tentar você sempre tentar quando você for mexer em polimento é você tentar deixar dourado em primeiro ataque antes de qualquer coisa antes de você guardar qualquer polimento porque o primeiro ataque é o essencial aí para você botar um campo você atacar primeiro então sempre que você for mexer em polimento se você não conseguir dourado você coloca roxo entendeu mas antes de qualquer coisa você pode conseguir polimento dourado em ataque crítico ou dando crítico não segura é abre mão dele aí tenta pegar um primeiro ataque legal antes de você começar a correr atrás dos outros você vê que umas polimento tá mais ou menos aí as pedras que eu tenho umas pedra boa né você vê que tem pedra de nível 7 margatama arco-íris nível 5 nos equipe então tá bem legalzinho aí também redondinho você vê que no meu primeiro movimento aqui que é o sasco eu não tenho refino 10 né o pessoal fala cadê seu refino 10 mano eu não tenho eu resolvi investir na em todos os meus ninjas né porque eu acho que colocar o campo é essencial ainda mais que tem o roxo aí destruindo o campo no segundo turno mas ele não destrói no primeiro turno né mano então se você coloca seu campo no primeiro turno e faz um rebento no cara ainda vale a pena entendeu você ter o campo você ganhar no campo então ainda prefiro investir para ganhar o campo que eu acho que o campo é essencial aí para ganhar uma luta você vê aí refino 9 ó polimento dourado em três bagulho ali o resto roxo pedra de primeiro ataque nível 7 também a magatama arco-íris também ali ó você vê que tá nível 5 você vê que sempre tem polimento dourado no no primeiro ataque né que é muito importante ter as pedras a nível 7 refino 9 meu mês se não me engano tá tem 4918 eu tô eu tô correndo atrás de colocar um no 10 aí mas é complicado colocar no 10 nessa aí bem caro e eu sofri né vocês estão ligado que eu sofri bom então é foda colocar magatama arco-íris tem algumas nível 4 também é mas geralmente é tudo 4 e 5 mesmo a gata marco-íris vamos ver do outro movimento aqui ela capacete nível 9 também de refino você vê que meus ninjas são tudo tudo investido entendeu não tem aquele negócio de Ah só tenho um ninja que tá tudo 9 ou 10 o resto do set dos colachado não eu costumo investir em todos porque é essencial você ter todos os ninjas fortes porque não é só um que tá fazendo a luta ali né são quatro ninja então é bom investir em todos os ninjas porque eles todos eles vão bater na hora na luta ali então não adianta você ter um forte aí se forte seu morre e como que fica depois né os outros tudo zoado com refino zoado então mostrei o ser fino mostrei o polimento mostrei bastante coisa aqui e antes de gente ir para ferramenta eu vou começar a responder pergunta aqui deixa eu pegar as perguntas lá mano deixa eu ver a primeira pergunta que eu vi aqui foi do lucatino perguntou quantos anos eu tenho e no que que eu trabalho eu tenho 27 anos e eu tenho uma eu trabalho numa empresa de madeira que é palete de madeira né que é da minha da minha família minha família já tem uns 16 17 anos aí com essa empresa e eu trabalho lá é uma empresa da minha família e é nisso que eu trabalho mano eu vendo palete de madeira nós fabricamos palete de madeira lá você não sabe o que é palete de madeira eu vou mostrar na tela para vocês o que que é deixa eu ver uma outra pergunta aqui o obito x lá do servidor 105 mano é nós perguntou se eu tenho refino indo para o 10 eu tenho vou mostrar para vocês aqui qual refino meu que tá indo para o 10 aqui ó eu tenho esse refino aqui no pro 10 tá na metade da barra aqui eu acho que até um 700 800 ele upa se eu upar antes eu falo para vocês deixa eu ver uma outra pergunta porque o nome do canal é eclipse o nome do canal é eclipse porque a ideia do canal na verdade era postar guerra da guilde postar os bagulho da guild mas eu acabei me empolgando né eu acabei dando aquela tapa aí começa a gravar para vocês passar notícia passar informação postar um postar um monte de coisa então eu meio que roubei o canal dos caras zoeira mano roubei não é que é o canal para ser da guilde toda para o pessoal poder postar vídeo postar alguma coisa interessante deles mas ninguém tomou iniciativa o pessoal ficou meio com vergonha sabe de postar e como é foi da guilde não foi uma iniciativa do do DLL na verdade um membro daqui da guilde um humano aí que ajuda para caramba quando a gente precisa ele que teve a iniciativa de criar o canal criou com o nome da guilde mas eu que acabei assumindo aí e acabou ficando para mim o canal praticamente mas quem sabe um dia aí eu troco o nome do canal coloque no meio aí a gente faz uma votação aí para ver o que que fica de bom no nome do canal mas por enquanto vai ser eclipse mesmo o nome do canal é deixa eu ver aqui ó uma outra pergunta de um outro mano aqui o zh sky perguntou quem que eu admiro como jogador de naruto online esse negócio de admirar não tenho tanta admiração por ninguém sabe tipo a eu admiro nossa sou fã do maluco mas eu a parte de admiração eu admiro o pessoal que é humildão sabe que joga na moral que que sabe falar que sabe passar dicas sabe 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 se comportar tanto fora do jogo como dentro dele então se fosse para poder para admirar alguém eu admiro muito o genjutsu e vou até explicar porque o porque eu admiro esse cara porque ele além de ser humilde né ele teve aquele aquela situação lá que aconteceu do zero lá que a camarada dele ter a parte do bazar e tal então ele manteve a posição dele de que ele ele não aceitava essa parte de bazar ele não gostava disso que o pessoal usava então ele você vê que ele tem uma pessoa de caráter assim é incontestável entendeu então é uma pessoa que eu admiro um outro que admiro também o capuxo né o capuxo é um cara humildão aí ele que ajuda a galera sempre tá postando os bagulho para ajudar a galera para contribuir para a comunidade do jogo então o capuxo alguém junto são duas pessoas aí de caráter absurdo mano o que que eles têm de força no jogo eles têm de força na vida de força de caráter assim então é duas pessoas que eu admiro aí que joga o jogo qual outro youtuber foi sua inspiração eu não me inspirei nenhum youtuber na verdade nesses vídeos aí que foi eu caí de vídeo aqui eu acabei indo na onda dos cara que criou o canal eu via que faltava muita coisa no nossa comunidade na parte de vídeo entendeu às vezes o pessoal fazer um vídeo faltava alguma coisa então eu resolvi eu quis tomar o canal aí mas para poder suprir essa necessidade da comunidade aí e tal cara perguntou se existe alguma razão para o nome lumei na verdade não mano tipo lu vem do meu nome né que eu falei Luan e mei é porque assim esse personagem quando eu criei nesse servidor e as cegarras de água então tipo baseado na garra nos bagulho tipo como era um personagem meio que feminino né meio veio disso entendeu mas aí ficou meio que o nick unissex né no meio que você for ver pode ser tanto homem como para mulher então a calhou disso mas não tinha né troca de classe na época então esse esse personagem meu esse essa conta seria feminino aí o lucas vilela que fez essa pergunta esqueci de mencionar obrigado pela pergunta aí deixa eu continuar mostrando a conta aqui deixa eu pular uma parte de invocação ainda não né mano deixa eu mostrar o as ferramentas mano ferramenta acho que eu tenho aqui eu tô melhorando elas eu tô botando status dourados na em todos os atributos eu já terminei de colocar né lembra que eu fiz mais um vídeo colocando então elas estão no nível 19 ela 19 18 é muito importante você se você quiser força mano é muito importante você manter é a ferramenta com ataque ninjutsu né você vê que eu coloquei ataque ataque ninjutsu praticamente em todas algumas não tem né mas tem vida vida também é bem importante mas ataque ninjutsu é ataque crítico é tudo bem essencial para você ter na conta a penetração de ataque e penetração de ninjutsu é mais ou menos mano então é um fator que você não observa mas é bom ter mas é algo que você não é não é notado na luta né mas é bem importante você ter tudo isso aí para deixar essa conta bem forte para deixar você sempre dando bastante dano aí na luta resistência que eu tenho um bagulho de resistência mas é um fator assim que não influencia tanto porque se você se o cara tiver morto você não precisa defender nada tá ligado importante você dar dano porque você matar o maluco porque se você tiver dano e o cara tiver morto você vai vai tancar o que entendeu cinco elementos também né para vocês verem os cinco elementos meu aqui vocês vão vão ver que faltam poucos para deixar tudo casadinho como de parzinho então é mais daqui que falta aquela pedra vermelha né que a gente não tá pegando ainda acredito que vem aí numa fase de grupo mais avançada mas faltou pouco faltou essa daqui para fechar e essa daqui só são duas só para gente fechar aí e eu fui pegando os elementos o que veio o que vinha entendeu eu não me atentei a escolher só de ataque ou de ninjutsu eu fui pegando o que vinha mesmo se casou bem aqui eu fui deixando entendeu mas é isso daí é o jeito que tá aqui a ferramenta vocês darem uma olhada ao curama doente fez uma pergunta aqui ó como você se sente quando alguém pede salve eu te elogia pelo canal mano aí eu me sinto nas nuvens mano porque é tão legal ver seu trabalho sendo reconhecido né você recebeu um apoio tipo às vezes o cara vem aqui só falava like aí pelo vídeo parabéns pelo vídeo vídeo foda para mim tipo é às vezes é pouca coisa que ele fala mas para mim é é o céu tá ligado porque é tão legal ver que seu trabalho tá tá rendendo frutos certo você vê que o pessoal tá gostando e essa que é a intenção do canal mesmo fazer alguma coisa que vocês gostem o chico senpai fez uma pergunta grande aqui vou tentar resumir aqui a lá você pretende começar a gravar vídeos de outros jogos ou criar um outro canal para isso olha é vai muito de vocês entendeu o canal foi foi criado mais pelo naruto mas é quem sabe aí tipo se a galera pedir a grava tá o outro jogo ou tipo se chegar algum outro jogo de navegador interessante do mesmo estilo é mas se a galera quiser mesmo entender algum outro jogo eu tenho jogos de naruto lá na Steam também né aqueles jogos do Ultimate Storm lá que é da onde que eu pego as animações então se a galera quiser aí é bem legal eu tá gravando também eu não ligo de gravar eu até peguei a expansão do Boruto lá nem consegui jogar ainda é e ele me elogiou aqui né falou que eu sou que eu sou bem criativo e talentoso brigadão mesmo aí tipo sem pai pela pergunta mano e um salve para o Krauser que ele pediu aqui é nóis mano tamo junto aí ele perguntou se eu queria criar outro canal né criar um outro canal acho que não talvez se eu fosse gravar o jogo no outro estilo do meu negócio faria nesse canal mesmo é aqui ó cara falou perguntou o que que eu indico para os jogadores frio par mano vai muito do evento que tiver no dia o novo Vitor de Bona perguntou vai muito que tiver no dia entendeu tipo às vezes tem um evento de refino um evento de magatama eu não recomendo não magatama você pega com o tempo entendeu é mais refino mesmo se você for free mano foca em evento de refino tem aqueles eventos de roleta né então é bem interessante você focar refino mesmo pegar o seu filho médio seu filho básico que você precisar aí é o shihagara mano o nick dele salve aí feio o Dudu09 perguntou como vai para ter uma voz sexy mano aí eu já não sei como tem uns programinha aí né que muda a voz né então aí do jeito que você mudar lá fica tá ligado o shihsui s191 aí sabe para o shihsui ele perguntou aqui uma vez uma pergunta interessante você acha que que a oásis pode melhorar na luta para usar os cachers quanto para os free então a oásis pode melhorar assim é depende dela é porque tem aquele negócio que o pessoal falar é o que a tensente manda não sei que mais não mano a oásis tem o poder de mudar qualquer evento aí sim é mais tanto hate entendeu como eles recebem ao o logzinho né aquela como utopia acabou mostrando para nós ele como que a tensente manda mas eles têm poder se de melhorar entendeu é mais força de vontade mesmo deles quererem mexer um exemplo aí seria aquele do naruto que a gente gosta tanto né aquele evento ele serve tanto para ficar para queixa mano tem aquela aba ali que tem o bagulho que o pessoal que é que você gasta mas tem o naruto ali todo dia para gente martelar e cata prêmio se todo evento fosse assim tivesse alguma coisa nesse nesse estilo a um evento zoado por exemplo é esse da da indo aqui mano festival das flores de cerejeira gostava botar uns prêmios melhor tá ligado tipo é cinco rodada mas você roda cinco vezes você cata churrasco você cata ramen então é bem foda querer fazer evento free assim sendo que ele podia colocar os prêmios melhor ou fragmento de ninja que o pessoal tá querendo tipo se for para uma galera que tá começando agora porque não colocou um iruca aqui tá ligado tipo cinco fragmento do iruca o iruca que é um ninja que todo mundo já tem praticamente se se dá cinco fragmento dele aqui já era o canal para galera poder adiantar um iruca aí então vai dar boa vontade deles melhorar nos eventos o vitor lucas perguntou se eu gosto de futebol mano ele queria uma série de fifa no canal pode é que eu não jogo futebol mano nunca nunca foi muito fã de jogo de futebol eu joguei muito na minha adolescência né na minha juventude aí mas fiz faz muito tempo já então acho que a galera também não gostar não pessoal o público aqui é mais voltado para jogo de anime dos bagulho entendeu o sempre perco a conta fez uma pergunta interessante ele perguntou se eu já desanimei a ponto de quase parar de jogar foi bem no comecinho do servidor é esse servidor no S44 aqui ele já teve muitas vindas e vindas né então quando eu comecei aqui no server foi no primeiro mês mais ou menos eu tinha criado essa conta aqui para poder jogar com o Guilherme Gamer não sei se vocês manjam mas o Guilherme Gamer é o youtuber grande aí que faz vídeo de jogo e tal ele tinha criado uma conta aqui paralela dele para poder fazer uma Guilherme Gamer convidou o pessoal para jogar com ele e eu vim jogar aqui com ele né mano eu comecei aqui mais por causa dele ele fez a Guilherme Gamer aqui mas ele saiu do servidor tipo no primeiro mês assim na segunda guerra praticamente terceira guerra do server ele quitou do jogo quitou do server e deixou a galera meio que na mão tipo galera ficou sem guild e tal sem líder então deu uma desanimada boa nessa época mano eu nem era cacher nessa época então era foi um foi uma foi uma parte turbulenta assim do servidor onde a galera tava até desanimando o servidor ficou bem embaixo de player galera começou a migrar de de guild e tal então foi uma época que eu quase parei de jogar aí ó todinho mano todinho fez uma pergunta aqui uma pergunta interessante ele perguntou como é ser pai e youtuber de Naruto ao mesmo tempo ele perguntou se no futuro a gente vai ter uma lumezinha aí no comando da Eclipse então mano ser pai e ser youtuber é não vou dizer que é complicado tem a hora para fazer tudo entendeu eu não posso tipo qualquer momento gravar ainda mais com trabalho e tal e minha filha que ajuda bastante a cuidar dela a minha esposa então se eu consigo gravar aqui para vocês é porque ela tá com a minha filha lá tomando conta dela nesse meio tempo então ela ajuda demais na hora que eu vou gravar porque se a minha esposa não fica com a minha filha lá na sala lá ela tá aqui querendo ver banho de mm no YouTube comigo então é tanto que vocês não conhecerem banho de mm mano foi no YouTube aí banho de mm vocês vão saber que tipo de vídeo minha filha gosta de assistir então se eu não tô gravando eu tô com ela aqui no no colo aqui assistindo esses vídeos então agradeço demais a minha esposa aí para me ajudar a tá gravando senão não teria como foi gravar vídeo para vocês obrigado todinho aí pela pergunta o João Marcelo Silva perguntou quando que eu acho que vai chegar o baú do Jinshuri que dois então na já chegou né chegou se não me engano semana retrasada aí parece pessoal já tá tudo usando os ninja novo lá eu não tenho certeza acho que acredito que o baú do Jinshuri que possa chegar no final do mês que vem já já tô a deixa aí se eu acertar vocês volta aqui fala você acertou Lumei então baú do Jinshuri que dois venha no final do mês que vem aí final de agosto aí eu acho que já tá vindo ele com a a 3.0 já anunciada para vir no em setembro essas são as minhas expectativas aí para o jogo é o Obito X fez uma pergunta aqui ele é outra pergunta dele né mas essa pergunta que é interessante mano se você pudesse criar um evento para o Naruto online qual criaria eu queria um evento é eu tava pensando em criar um evento assim mais para galera que parou de jogar entendeu tipo uma coisa melhor que aquela herança de fogo lá Tabajara seria um evento que já traria o pessoal no nível é no nível legal assim desse bastante experiência para galera pegar um um level 85 um level 80 o pessoal que ele parou mesmo de jogar mano já começar aqui no com level alto e que eles conseguissem comprar qualquer coisa tipo da loja lá do da loja do jogo com preço bem justo bem baratinho mas só eles pudessem comprar tá ligado tipo magatama a cinco cupons ou até menos tá ligado a magatama de nível 4 se eles pudessem comprar tipo a vinte cupons trinta cupons dá uma um desconto top para galera que voltasse para um servidor ativo já aí para animar o pessoal voltar para o servidor que eles deixaram entendeu então acho que isso traria muita gente para servidor que eles abandonaram aí porque com pouco investimento com pouco cupom o pessoal poderia recuperar o tempo perdido aí então esse seria um evento que eu criaria para para galera pudesse voltar para o jogo é o Gabriel Tota perguntou quanto de força eu tinha quando eu peguei leva 90 se eu não me engano eu tinha uns 50 e poucos cá de força 60k nessa faixa aí deixa eu mostrar e as invocações para vocês mano eu tenho todas as invocações dourada as basiquinha né eu tenho todas ficou faltando mesmo só as de cacher safado as de cacher vai ser muito difícil pegar só se eu der sorte nos eventos aí e deixa eu mostrar minhas runas mano a minhas runas aqui nível 8 e nível 7 ó uma nível 9 ali e aqui na cobra gigante eu também tenho nível 7 nível 8 a estática nível 9 e aqui também estática nível 9 também mas estáticas todas estão nível 9 você vê os status que minhas invocações estão dando aqui embaixo que mais tem para mostrar aqui ó Gabriel Tota de novo aqui pergunta fez uma pergunta interessante que chegou a 3.0 no americano né e ele perguntou o que eu achei sobre ela mano eu achei que é melhor que a 2.0 eu achei melhor que a 2.0 sim porque eu acho que a cada atualização o o jogo melhora né ele traz mais features aí mais sistema para a gente e uma das coisas mais interessantes que eu gostei que eu tô louco para chegar a 3.0 é que as vestes né vou já vou mostrar minhas vestes aqui enquanto eu respondo as vestes elas vão aparecer durante a luta então isso é um negócio que vem na 3.0 que eu achei bem interessante é que a roupinha né a roupinha vai estar aparecendo na durante a luta aí uma outra pergunta do Gabriel Tota aí Gabriel Tota participou para caramba lá nos comentários ele perguntou se para um jogador free compensa usar pergaminho no Edo Tensei ou no Naruto sábio ou eu guardar para os Kage eu guardaria para os Kage mano acho que o baú dos Kage é o baú mais completo aí onde tem mais ninja interessante para você tá montando composição ao Mateus Santos fez uma pergunta aqui ó se eu fosse o dono da oásis o que eu faria para melhorar o jogo se eu fosse o dono da oásis mano a primeira coisa que eu faria era colocar um servidor onde não pudesse gastar cash mano seria um servidor só para free onde a galera não pudesse gastar nada de cash trabalharia só nos outros cupons e um outro sistema que eu acho interessante também que que poderia vingar nesse jogo é um sistema de mensalidade mano para evitar que o jogo ficasse feito em fosse feito em eu acho que esse jogo tivesse uma mensalidade aí para jogar e fosse totalmente free dentro dele seria tipo o canal o Xion do S154 perguntou se eu imaginava chegar tão rápido na fama ele botou até umas aspas ali né e que eu faria sucesso eu jamais imaginava que eu pudesse ter ser tão reconhecido pela galera pudesse ficar entre aspas aí famoso entre o pessoal mas eu fico muito feliz que o pessoal tenha me abraçado aqui no YouTube né eu que tava meio preocupado quando eu comecei em ter uma citação do pessoal porque já tinha tanto youtuber famoso aí grande aí é o pessoal me deu um espaço deixou eu que eu pudesse crescer também então mas eu sou pequeno ainda né a gente tem fez dois cá recentemente a gente tá com dois e duzentos eu acho mas eu jamais acreditaria que eu tivesse feito tanta tanto sucesso aí se o pessoal tivesse gostado tanto de mim aqui no YouTube mano agradeço demais tanto o carinho do pessoal aí com a força que eles me dão até hoje o Daniel Ribeiro fez uma pergunta do jogo aqui ó que critério que é usado para um plano se sobressaiu ao outro então mano o plano diferente do do primeiro movimento lá que quem tem mais refino ganha o plano na verdade é o refino geral da sua conta então é somado o polimento é somado o amuleto é somado a tua veste é somado que mais que dá aquele chakra de dos oito portões então tudo que dá primeiro ataque é somado então tipo você soma o primeiro ataque de todos os ninjas mais o polimento mais a veste e você vai ter aí o um valor esse valor vai ser comparado com o do outro jogador também e quem tiver mais vai ganhar o plano vai vai ser sobressai no plano aí mano deixa eu mostrar os oito portões aqui para vocês né eu comentei sobre os oito portões os oito portões que vou te mostrar aqui ó ele tá tudo douradinho né tem umas vermelha as douradas eu deixei até bater a experiência de 6k e 300 né que aonde complica para upar então fica mais complicada as fundas de primeiro ataque elas estão no nível máximo já a tudo nível 9 e aqui tem aqui tem uma de fogo roxa né tá bem zoada eu tenho que trocar para uma dourada mas tá foda de cair mano uma dourada para mim ou até uma vermelha né mas eu me contentaria com uma dourada roxa ó tem uma runa vermelha ó dourada as de primeiro ataque né tá tudo upada no nível máximo ó tem uma de calor aqui você vê que é muita XP para upar né mano então quando eu atinge esse esse patamar de 6k e 300 eu dou uma parada porque senão sai muito caro ó de fogo aqui a areia e eu o método que eu uso para qual parte daqui o que que eu levo em consideração é mais se a raridade dela mesmo não tem como ficar escolhendo ao menos que você consiga tipo no caso aqui na que eu tô usando de vento vento da resistência né aqui se eu conseguisse sei lá uma de ninjutsu talvez eu acho que eu não tem de ninjutsu aqui eu trocaria por essa de vento entendeu então vai mais do que a pessoa tá precisando eu acho que 260 de resistência não faz tanta diferença comparado a uma de ataque ou uma de ninjutsu de bastante entendeu então se eu pegasse uma uma de ninjutsu vermelha provavelmente essa de vento ir embora bom então esse é meio que o o método que eu uso para poder tá upando aqui para poder escolher qual que eu vou usar é mais da raridade e vai do que ela dá então esse foi meus oito portões aí vou mostrar a veste para vocês minha veste tá no nível 5 indo para o 6 sei que a barra tá na metade aqui ó é bem foda upar a veste e essa aqui só a roupinha que eu tenho né eu tenho todas as roupinhas que já tiveram à venda aí eu comprei todas e esses são os status que minhas três roupas estão dando lá lá você possui três roupas ao o miticia cura yami fez uma pergunta aqui se ele se ele continua abrindo o baú dos cargas para pegar o sasuke suzano ou abriu jinshuri que é para pegar o roxo olha depende de como você tiver no baú mano se você tiver bem avançado no baú você acha que falta pouco para você poder pegar o sasuke suzano ou o raikage né que pode vir um dos dois por volta dos mil eu continuaria aqui no baú dos cargas porque é um ninja limitado em bem top né que o pessoal é usa bastante o pessoal tá tudo tirando ele já então dependendo de como você tiver avançado aqui você pega ele mano é eu acho que é um ninja determinante na sua comp aí é o alace leandro perguntou o que me interessou no game e o que me me incentivou a gravar o que me interessou no game foi a qualidade do jogo eu acho que o jogo tem bastante qualidade para um jogo de navegador ele é um jogo que me surpreendeu e na parte gráfica na parte de sistema dele na parte de combo lá na luta o gráfico na luta é muito bonito muito bem feito então esse que me determinou para jogar o jogo agora para gravar foi foi meio que do nada o como eu disse o dll que criou o canal e eu acabei me empolgando lá porque eu sempre gostei de na parte de parte de edição na parte de criar imagem os bagulho eu sempre gostei então acho que uma coisa levou a outra ele ter criado o canal aí me empolgou a criar vídeo o joão santos perguntou qual que é o meu objetivo do canal para o futuro mano a pro futuro a gente é meio certo né a gente não sabe até quando esse jogo vai durar vai depender muito da administração da empresa lá mas o futuro do canal mano eu espero trazer senão o naruto eu espero trazer um jogos mais legais para vocês aí eu em paralelo com o naruto quem sabe aparece algum jogo interessante aí no mesmo estilo né que eu possa gravando junto com o do naruto e postar para vocês aí todo dia ao caio césar perguntou qual foi o motivo do canal e como eu me senti quando eu peguei um cá é o motivo de ter começado o canal eu já respondi né tá aí atrás mas o como eu senti quando eu peguei um cá mano nossa eu fiquei muito feliz velho eu não acreditava nem eu nem esperava que tanta gente fosse curtir o que eu fazia então eu fiquei muito feliz mano foi o melhor dia da da história do canal mano eu acho que o primeiro um cá a gente nunca esquece então eu fiquei muito feliz foi uma conquista muito grande para mim assim ter conseguido mil pessoas né ó o daniel antony ele ele perguntou se você tivesse o poder para mudar alguma coisa no naruto online o que seria eu mudaria o fator peito em dele né mano eu acho que ele não é um jogo assim que deveria ser tão peito ruim eu acho que daria para ter feito ele pela qualidade que ele tem um jogo menos peito em um negócio aqui a galera free tivesse a sua vez também ao mano Kossu que fez uma pergunta mano ele falou aqui também você falou que tinha uma filha mas você já é casado sim mano já sou casado e tem uma filhinha aí de dois anos vou fazer quatro anos de casado agora em novembro brigadão pela pergunta aí o senju do temura perguntou se o naruto online for trocar de empresa será que vão resetar todas as contas do zero para muito difícil trocar de empresa é muito jogo assim não não passa de mão em mão não é bem raro e acho difícil ter wipe ter reset de conta o máximo que pode acontecer é sair algum outro jogo parecido entendeu de outro anime mas resetar conta mudar de empresa eu acho muito difícil acontecer mano Kennedy da Cruz Rocha perguntou quantos reais eu já gastei na conta aí eu costumo gastar pouco né mano eu não gosto muito de fazer recarga alta né comparado a muita gente aí eu sempre coloco o mínimo do mínimo para poder participar de eventos as coisas ao psico perguntou que eu traria de ninja novo no game é então mas foi para trazer algum ninja novo no jogo eu traria os ninjas de episódio filler mano eu acho que que tem muito episódio filler legal no naruto aí que tem uns ninja da hora tanto aqueles ninja do exame Chunin lá do som eu traria todos eles eu acho que eles são bem interessante tem aqueles irmão demônio também de um episódio filler do clássico que eu lembro deles até hoje mano é dois irmãos gêmeos que eles são meio que grudado por corrente a eles atacam o grupinho do naruto lá e eu achei eles bem foda também é ninja vamos mostrar os ninjas que eu tenho mano então eu tenho bastante ninja né eu deixava no ranking quem que eu sou no ranking de ninja mano alto em terceiro lugar mano eu tenho 1111 ninjas então tem ninja para porra aí nada comparado ao Mugo Yu-hao né que tem tudo mas eu tenho lá eu tenho Sasuke Suzano né que vocês conhece o Iruka meu Iruka peguei cinco estrelas naquela parte de reciclagem de fragmento o Danzo Orochimaru corre atrás de botar cinco estrelas ao quatro estrelas Darui Naruto tenho cinco estrelas ó é Sakura estudante eu peguei naquela roleta lá peguei a quinta estrela dela lá naquela roleta de de estrela que veio ó tem bastante ninja legalzinho que dá para brincar eu tenho Gara mano falaram que eu não tenho Gara ó Gara aí tá tirando cinco estrelas moleque quem mais mano Kakashi decaptadora quatro estrelas o Mu eu tenho quatro estrelas o C quatro estrelas também Mifune o Shoji da grande guerra eu tenho quatro quatro estrelas e o Neji da grande guerra tenho quatro estrelas também achei ela eu tenho três estrelas a Sakura da grande guerra que deram aí no check-in Minato quem mais riruzenho foi ralado esse riruzen mano Shikamaru Jardim dos amassos aí ó três estrelas o Fua é Killer B deixa eu botar no como desenvolver porque mostra os fragmentos que eu tenho a parte né mano aqui ó aqui já demonstra melhor o Neji eu tô quase botando aqui a quinta estrela quinta estrela nele ó o Kiba da grande guerra mano esse daqui é o ninja que eu mais gosto no jogo mano se perguntarem para mim qual ninja que eu mais curto é o Kiba e eu gosto muito é o ninja que eu mais gosto no jogo mano se perguntarem para mim qual ninja que eu mais gosto é o Kiba sem sombra de dúvida e quem mais eu tenho que eu vou mostrar para vocês mano e vamos descer o Shoujurama eu coloquei quatro estrelas nele porque ele é opressor né mano o Shoujura é muito forte o ninja com potencial absurdo o caminho Azura e o Pain eu tenho quatro estrelas dele a mohazinha da música aqui né mano a Kotohimi eu comprei no evento lá Temari zoada Konohamari assim que eu comprei por 300 lingotes mano naquele evento de de sorteio de um lingote bagulho de um com lingote então eu comprei o Konohamaru mano meu Naruto nem mexi nele né nem consigo o fragmento dele então ele fica parado aqui eu nem despertei nem nada os ninjas basicão ou Itachi eu tenho 35 fragmento do Itachi quem sabe eu consigo pegar o Itachi pelos baúzinhos né o Hanzo eu tô quase pegando o Hanzo aí ó 63 de 80 o Gaara que eu tô comprando mano falta 16 fragmento do Gaara Kazekage é foda né feio vida de frio é foda o Tobirama quando vem aqueles pacotinho de opcional tá ligado eu pego o fragmento dele que eu não tenho ele mas então falta 30 ainda ou o Mousses BR perguntou mano salve Lumei beleza feio é nóis quem tu prefere compra de Sasuke Suzano ou Roshi eu prefiro os dois mano os dois eles devem ser Zika da balada até agora não vi ninguém que tenha os dois usando os dois ao mesmo tempo mas quando eu tiver vou usar os dois juntos mano porque se um é pelão imagina os dois juntos tá ligado eu acho que os dois juntos devem ser muito Zika o Yoki Otaku aí perguntou se eu já assisti todos os episódios de Naruto e se não se eu pretendo assistir eles ainda valeu aí ó que pela pergunta tamo junto é então mano eu não assisti todos os episódios eu assisti até até o Shippuden ali na parte do do Asuma ali lutando com o Hidan e tal eu tô bem atrasado no Naruto tanto que eu tô até assistindo o Boruto agora no comecinho para mim não ficar tão para trás assim no Shippuden igual fiquei no Shippuden mas aos poucos eu tô assistindo mano eu perdi muito episódio então é foda você botar em dia Rafael Nascimento perguntou qual a gente vai ter a melhor compa mano a melhor compa é aquela que você sabe a jogar que você se dá bem não adianta você pegar uma compa assim tipo eu vejo muito nos apoio né quando a gente ajuda os mano no apoio os cara cai com os ninjas que eles não conhecem que não tem a a malevolência ali para jogar então vai muito da da compa que você se se dá bem que você já tá acostumado a jogar ó aqui tá aí no perguntou qual que a minha opinião sobre o Garakazekage mano o Garakazekage para mim é o melhor ninja cara se você tem ele você tem o melhor ninja do jogo o Gustavo Kaique perguntou se eu tenho alguma rixa com algum outro player ou youtuber mano e pediu um salve para o Darkseeda do F14 e para o Presuntex salve mano vocês estão salvados então mano já o rixa eu não tenho rixa com ninguém não eu sou bem de boa nessa parte de rixa eu não eu não costumo tretar tanto que vocês veem aí que quando eu perco eu tô feliz quando eu ganho tô feliz também o Shadow perguntou se eu acho que vale a pena gastar tanto em um jogo olha eu acho que não vale mano eu acho que vale assim você investir em algo que você gosta de fazer tipo eu só jogo Naruto então eu invisto alguma coisa nele entendeu tipo só tô jogando isso mesmo então não custa nada eu ajudo meio que entre as para ajudar a empresa que que tá me fornecendo o jogo que eu goste e tá melhorando a minha conta mas investir tanto assim como a galera faz de investir milhares aí eu já não eu já acho demais entendeu eu acho que é meio desnecessário o minato do S138 perguntou mano você pensa em criar uma conta no chinês e sensando lá também salve é nóis é nóis mano então mano eu não pretendo criar conta no chinês assim do nada mas porque pela barreira da linguagem né é não eu não curto jogar muito jogo que eu não entendo nada que eu tô fazendo do que que tô participando ali o Warlord perguntou se eu acho que algum dia Odds vai se importar e melhorar o jogo para os players free então mano eu acho que quando ela começar a sentir no bolso ver que a galera tá debandando do jogo igual tá acontecendo eu acho que ela vai começar a melhorar assim mano agora eu não sei se a gente vai melhorar para free né eu sei que ela vai melhorar o jogo agora se vai ser para todo mundo eu não sei mano o raposo advocacia mano o que eu acho da postura da Oasis é um país em crise como o nosso sertão mercenária é eu acho que é foda né mano porque eu acho que o jogo deveria ser meio que um reflexo do país que ele tá regendo ali no caso então se ele tá se ele tá aqui no Brasil eu acho que que ele deveria ser algo bom para os brasileiros eu não acho que ele deveria se espelhar no lá fora no que que o pessoal tá se o pessoal tá gastando lá fora tem que gastar aqui também entendeu eu acho que eles deveriam tomar parte nisso eu acho que deveria ser bom tanto para para os brasileiros aqui porque o servidor nosso então tem que ser algo feito para nós entendeu não tem que ser caro só porque lá fora é caro também o don't xd do s29 perguntou mano pediu salve salve mano é nós quando o que você tá achando da Oasis só está mandando para nós eventos cacher isso que é foda né mano a gente vê aí cada vez entra mais evento cache a gente vê de 10 evento 9 é para cache e o de free é bem zoado tipo um evento que vai consumir cupom para porra então tá bem foda isso mano eu não gosto disso não mas eu acho que é o caminho errado a seguir aí o riley do s50 perguntou qual foi meu primeiro limitado no jogo o primeiro limitado foi do baú dos tem eu peguei a caminho animal mano pensa num dia triste meu jardim mas eu vou passar meu jardim para vocês o jardim belo e bonito no jardim aqui que eu faço mano todo dia eu vou no tarado veja quem que tá aqui você que vem bastante ninja para o jardim né esse bagulho aqui nossa canseira para caramba o nível 74 do meu jardim e você vê que meu sasque aqui é o que eu mais tenho amizade é mais pelo sasque Suzana né eu sempre dou um jeitinho de conversar com o sasque ganhar uma uma xp do sasque deixa eu dar uns presentinhos para ele aqui acho que ele gosta desse bagulho aqui ela 20 de amizade é o nível máximo que você vai conseguir pegar com o sasque aqui em pontuação né pontuação de amizade ele até me deu uma missão deixa ela fazer a missão então no meu jardim aqui eu invisto no meu sasque na galera toda ali mas mais no ninja que eu tô usando aproveitar para fazer a missãozinha do sasque eita porra tô na neve mano e eu vejo alguma pergunta aqui enquanto a gente vai lá fazer a missãozinha mano Wellington Matias no meio e por que você decidiu virar YouTube mano é foi a galera me forçou né mano vocês viram que eu respondi lá já atrás o DLL me forçou a virar youtuber mano e vamos para a guild mano deixa eu mostrar para vocês é a parte da guilda ó aqui ó a guilde evoluiu né agora o aprendizado dela tá nível 65 então eu consigo eu coloquei todas as habilidades para o nível 65 mas o foda é a contribuição mesmo eu tô correndo atrás da contribuição e então tá faltando bastante XP ainda aqui para poder ganhar força na contribuição aqui da guild a deixa eu mostrar um negócio importante aqui mano a estratégia esqueci da estratégia a estratégia aqui eu tô pano a de extermínio né você vê que 18 de 300 o bagulho é bem foda upar deixa eu tentar ele levar aqui vai lá 19 de 300 esse bagulho aqui dá muita força mas é muito foda de upar e humor né mano deixa eu mostrar meu humor aqui meu humor 65% nos ninjas que eu uso e o a comp que eu pego força deixa eu mostrar para vocês é essa daqui ó e para mim poder upar minha força máxima aí ó tô com 92k na força máxima é essa composição que eu tô utilizando todos os meus ninjas que eu uso aqui é tem 65% de humor mano então minha meus ninjas aí eu sempre dou a preferência nos de 65% para poder tá pegando força máxima lá do ranking e você vê que o meu humor tá tudo nível alto mano tá tudo 65 dos ninjas que eu uso 65 o kiba que eu usava antes tá 45 quem sabe quando eu colocar 5% dele eu aumento o humor dele quem mais mano meus ninjas é que tem todos tem um humorzinho mais ou menos ó ninja que eu usava antes tipo a anko né que a gente usava poder fazer kurama tá ligado tá com humor também então você já tudo tem humor mano eu não fico segurando humor não eu põe todos os ninjas porque a gente sempre acaba usando os ninjas né a conan aí 49 ó então meus ninjas tem humor para porra olha o naruto 53% de idara eu usava bastante de idara nem guerra tá 45 eu tenho tenta 65% a minha tem tenta 3 estrelas tá quase na quarta-estrelas então meus ninjas tudo tem humor ainda mais os de pódio né quando a gente usa bastante ninja no pódio ó o meu darui 53% a meta 45% então é sempre interessante aí você tem humor nos ninjas que você utiliza mais né e ela 49 danzo o rachirama aí 37 e o saski que eu uso bastante lá tá 65 em vida é bem interessante deixar vida no saski porque ele já tem bastante dano né não tem porque deixar mais dano nele ali é bom deixar ele bem resistente e eu acho que é isso mano acho que eu já mostrei tudo da conta né eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí foi um vídeo bem longo né mas espero que eu tenha conseguido responder a todo mundo espero de coração que vocês continuem comigo aí e a galera que perguntou de jogo mano se vocês quiserem outros jogos eu trago para vocês eu não vou abrir mão do naruto então vou continuar postando naruto todo dia aí mas se vocês quiserem um jogo em paralelo aí eu trago também beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo mano tamo junto valeu